Xê, nesse dia especial, só se fala de outra coisa, né, Xê? Não poderia deixar de vir aqui fazer uma homenagem no teu aniversário cantando Parabéns, Gaudeli, mais ou menos assim. Não me pergunte onde fica, onde fica o alegre teu Segue o rumo do teu passar Eu vou cantar de verdade pra ti assim Parabéns, parabéns, saúde e felicidade E do bom dia sempre, todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade E do bom dia sempre, paz, um grande abraço E um feliz aniversário pra ti